Então, seguinte, quero a opinião de vocês também, vocês que frequentam mais a Arena do que eu e o Vitor, né, porque o Vitor é de São Paulo, então, por questões geográficas, como você acha que a Arena da Baixada pode ser importante para o Atlético nesse momento de, enfim, instável no futebol brasileiro? Queria trazer essa discussão que acabei esquecendo. Vamos lá, né, acho que tem dois cenários, um que é o menos realista da gente voltar com o público, que a gente sabe que a Arena, por anos e anos, tem sido um diferencial à pressão que o público coloca, eu imagino que a sede de todo mundo de ver futebol pós-coronavírus vai criar um ambiente muito bom, mas a parte mais provável, que é ser uma coisa sem público, o grande impacto da Arena, na minha visão, é justamente a questão do gramado sintético ajudar times bons, com certeza é isso. Então, você vai ter vários times que não vão ter um condicionamento físico tão bom em um gramado onde a bola roda mais rápido, e também não são tantos times no Brasil que têm opções boas e de qualidade, com passe bom, dentro do seu plantel. Então, eu acredito que, se não fizerem uma coisa no estilo NBA, que todos os jogos vão ser jogados na mesma cidade, se não me engano, eles vão fazer engordando, a Arena da Baixada tem muito a ajudar o Atlético e ajudar qualquer time técnico, né, a gente já viu, não acho que o Flamengo vai sofrer na Arena, não acho que o Palmeiras, o Grêmio vai sofrer na Arena, mas times de menor escalão ali pode ajudar, né, a gente viu, no ano passado, você pegava a parte de baixo da tabela, teve uma série de 4 a 1 ali, 4 a 1 contra o Vasco, 4 a 1 contra o Fluminense, 4 a 1 contra o Fortaleza, 4 a 1, o Ceará foi 4 a 1, não lembro, mas, pô, incêndio. Não lembro. Também. Foi um jogo que me veio, eu não perguntei, não. Cara, mas então, é que, o que eu tava pensando é que o fator Arena é curioso porque poucos estádios têm tantas particularidades quanto a Arena da Baixada, né, você tem vários times com estádio, mas nem todos têm esse toque único que a Arena tem, que eu acho que é um pouco da grama sintética, um pouco do cenário ali que a Arena se encontra, de ser uma estrutura muito boa, uma estrutura muito boa para o mandante e para o visitante, mas também para o mandante que está acostumado com aquilo, porque, como você falou, para times não tão bons, você vai acabar pegando aquilo, mas é uma realidade completa que vai te exigir mais do que você pode entregar. Então, o Atlético vai acabar se sobressaindo. E eu ia falar uma coisa que eu acho que eu esqueci, cara. Ah, eu acho que a questão da torcida ia ser muito vantajosa para times não tão bons, né? Você vê, por exemplo, o Vasco em São João, no ano passado, o que ganhou de ponto lá. Então, eu acho que o Atlético, além do fator da Arena abaixada, ganha muito, enfrentando times inferiores sem a torcida, sem ter aquele baço, que eu acho que vai acabar acontecendo.